Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo de novo no canal E hoje está com o curso ultimão Corinthians aciona triunfo para vencer concorrência por André E vai se preocupar para trás Ficou curioso, quer saber como é esse triunfo, né? Então fica até o final do vídeo, sem mais enrolação, rota intro Para a atual temporada, Conte se trouxe apenas duas peças do Atlântico Esquita Mas dos Bidu, né? Que se não sei o vídeo vai sair, Cruzeiro pode repatriar ele, né? E o atacante Anjo Romero, que também é o outro jogador, né? Junto com o Bidu, não caiu nas peças do Tatu Sila, né? Que retornou para Itaquera depois de 4 anos da sua primeira passagem No entanto, o tirador do Corigão segue de olhos bem atletas para as possibilidades do mercado Uma delas é o André Santos Ex-Fasco e negociado com o Chelsea, né? Já chegou do Chelsea, né? Quando acabar, o sul-americano já é para estar lá, mas... Houve um imprevisto O jogador ainda não conseguiu seu visto de trabalho para atuar na Premier League É, rapaziada, isso é imprevisto Sita assim, os ingleses devem prestar o brasileiro para algum clube brasileiro Com preferência para o Fasco ou para quem for disputar a Libertadores desse ano Segundo o jornalista Jorge Nicola, que é um pai da jornalista, né? Que afirma ter recebido informações do próprio Stéphie de André O atleta deve mesmo ser recebido pelos Blues Aliás, o Timão Cole estaria contando, né? Com um triunfo importante para contratar André e desembarcar em Itaquera Esse triunfo se chama Xioniano Petolucci O mega empresário possui ótima relação com o time do povo E isso pode ajudar na transferência Apesar do fator não ser considerado primordial Principalmente com o Palmeiras e o dos grupos brasileiros Acompanhando de perto toda a situação Destaque do Fasco no acesso para a Série A André foi vendido ao Chelsea Por 12 milhões e meio de euros Cerca de 71 milhões na cotação atual É, rapaziada, tem chance, tem um imprevisto Ter não conseguido jogar em caderno por causa do Fisto, né? Que ainda não saiu É, e agora é confirmada uma certeza que eu até saí, né? É, o Chelsea vai preferir emprestar ele para algum clube Que for jogar Libertadores Ou te vota para o Fasco, né? É, o Corinthians tem uma vantagem? Tem, né? Que seria o mega empresário Que tem uma ótima relação com o Timão, né? Mas, tem outras equipes que Que podem, né? Vim a contratar, por exemplo Palmeiras, né? Que está procurando o meu campista aí ainda, né? Depois de sair de ter Ter Gustavo Scarpa Ter Danilo E assim por diante, né? É, o Corinthians ainda Querendo não pode levar melhor Nessa negociação Bom, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe o like Compartilho e comente Até a próxima Tchau Tchau